Ficamos com muita raça e amor Ficamos com alegria nas vitórias Eu vi atlético mineiro, galo forte e vingado Três jogos abriram ontem as quartas de final da Copa do Brasil Na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Santos por 1 a 0 O gol da vitória do Furacão foi marcado por Renato Kaiser Aos dezesseis minutos do primeiro tempo O Flamengo com jogador a menos desde o final do primeiro tempo Goleou o Grêmio 4 a 0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre No Morumbi, São Paulo e Fortaleza empataram por 2 a 2 Os quatro gols foram marcados no segundo tempo O São Paulo abriu 2 a 0 com dois gols do argentino Rigoni Aos 23 e aos 33 minutos O Fortaleza buscou o empate com o Iago Pikachu Aos 38 e Romarinho de cabeça nos acréscimos aos 47 Hoje, fechando a rodada de ida das quartas de final O Atlético encara o Fluminense 9 e meia no Engenão Porque hoje tem de novo, hoje tem de novo o Galo contra o Fluminense A bola de vocês então, Cláudio Rezende e Wellington Campos Bom dia, show de bola Milton Naves, comentarista Júnior Brasil Wellington Campos e se liga hoje também na Itatilive Estamos juntos aqui no Rádio Esportes 31 graus a temperatura no Rio de Janeiro Tempo ensolarado deu praia do jeito que o mineiro gosta E pra hoje à noite, temperatura também bem agradável 9 e meia da noite pra esse duelo entre Atlético e Fluminense Mais um, né? Já tivemos na segunda-feira Campeonato Brasileiro E agora é Copa do Brasil O Galo concentrado desde domingo no Hotel Hilton Copacabana Na Orla da Praia Visual maravilhoso Jogadores descansando Daqui a pouco a gente fala qual o provável time do Cuca, hein? Pro duelo de logo mais Eu trago aqui na Itatiaia o goleiro Eberson Pra falar dessa peculiaridade, né? O Galo de novo contra o Fluminense em poucos dias em Eberson Mais um jogo, né? Diante da equipe do Fluminense Muito parecido com aqueles dois jogos contra a equipe do Bahia Onde é uma competição totalmente diferente Não é pontos corridos, são dois matamatos E a gente teve o primeiro jogo contra a equipe deles O Campo São Jornal, agora é num estágio diferente também Onde a gente tem que estar concentrado Pra que a gente possa fazer um bom jogo E entender as características dessa competição Que é diferente do Campeonato Brasileiro Pra que a gente possa levar uma vantagem pra nossa casa O Atlético comandado pelo Cuca Vem sendo muito elogiado, Eberson Pela força defensiva Na sua opinião, o porquê o time Vem sendo tão consistente assim Na defesa, hein, Eberson? Hoje a nossa equipe é muito sólida Ela ataca junto, ela defende junto E é uma equipe que acaba tomando poucos gols Consequentemente vai estar mais próximo da vitória Então eu creio que seja um trabalho coletivo Não só de todos nós jogadores Mas como trabalho do professor Puga também Tá conseguindo implementar essa equipe bem compacta Que joga junto tanto pra atacar como pra defender E nos momentos que eu tô sendo solicitado Eu tô podendo dar minha parcela de contribuição Podendo fazer boas defesas E ajudar a equipe a não tomar gol E como eu falei, consequentemente A gente vai estar sempre mais próximo das vitórias Você foi protagonista em jogos da Libertadores Principalmente contra Boca Juniors e River Plate É a melhor fase sua na carreira? Sem dúvida nenhuma com a camisa do Atlético É um dos meus melhores momentos na carreira Passei por um bom momento diante da equipe do Ceará também Que fez eu ter esse crescimento na minha carreira E ter chegado até aqui no Atlético Que era um sonho que eu tinha De jogar em grandes equipes também Jogar em grandes campeonatos Então com certeza hoje é um dos melhores momentos Que eu vi na minha carreira Lógico, muito trabalho Com muita ajuda do Maia, do Danilo De todos os goleiros que trabalham ali com a gente A gente faz essa família de goleiros Onde cada um vai treinando e um vai ajudando o outro Para que consequentemente hoje Eu que estou representando todos ali dentro de campo Estar podendo desempenhar esse bom papel Sobre seleção brasileira É um sonho de todo jogador, Everson E você foi sondado recentemente Pela comissão técnica do Tite Como que você visualiza esta possibilidade no futuro, Everson? Cara, todo jogador tem sonho de vestir a camisa da seleção brasileira Mas para isso você tem que estar fazendo um bom trabalho dentro do seu clube Se um dia acontecer uma convocação Mais uma sondagem Com certeza vai ser fruto de um bom trabalho aqui no Atlético Então procuro estar focado aqui no Atlético Focado no próximo jogo Para que eu possa desempenhar o meu bom papel E ajudar a equipe a buscar a vitória O resto que acontecer é uma convocação à seleção Vou estar realizando um sonho Mas com certeza é consequência de um bom trabalho Vestir na camisa do Atlético Goleiro Everson conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia O Sinal Eletrônico vai marcar onze horas quarenta e cinco minutos O Everson está garantidíssimo e vem vivendo um ótimo momento A frente aí do Atlético no gol atleticano Tem uma mudança certa para hoje E a gente vem destacando na Itatiaia O Natan Silva não pode jogar Já atuou pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil O regulamento não permite Tem tudo para ser o Révia mesmo O companheiro do Alonso Nas demais posições O Cuca vai com o que tem de melhor Logicamente sempre respeitando a fisiologia Eu até peguei aqui Para rolar a bola para você, Júnior Brasil Algumas situações que podem acontecer Se o Cuca não quiser repetir o time Fora aí o Natan Silva Que a gente já sabe que não pode jogar O Vargas, por exemplo Um jogador que não vinha sendo titular do Galo Se tornou titular e vem de quatro jogos seguidos Ele vem de quatro jogos seguidos Jogando sempre Quarta domingo, quarta domingo O Savarino tem de três jogos seguidos Porque contra o River Plate na Argentina Ele não foi titular no jogo de ida Então depois ele jogou contra Palmeiras Contra o River Plate em Belo Horizonte E agora esse último jogo contra o Fluminense Porque se não quiser colocar o Vargas ou o Savarino Ele tem opções O Sacha está aparecendo bem Fez gol no último jogo Então o próprio Keno Está precisando voltar com o ritmo de jogo Não sei o que pode pensar o Cuca Mas eu falei de algumas possibilidades De qualquer jeito o time é forte Para o Galo vencer E já conseguir uma vantagem nesse duelo Júnior Brasil, bom dia Bom dia, grande abraço Cláudio, Milton, amigos e amigas Galera da Itatilive Tem que vencer É decisão, acredito que o Atlético vai ser diferente hoje Cláudio vai pra cima Tem muita força O Vargas cresceu, vive um bom momento Só a favor de colocá-lo Depois no segundo tempo você mexe Dá ritmo ao Keno Aquilo que você falou Alan, num momento muito bom Zarate iluminado Nátio é o cara Hulk com a força dele Melhor jogador do Brasil Então o Atlético se fizer um bom jogo Seu melhor futebol É com todo respeito ao Fluminense Ao Marcão Que consegue mexer com a astral dos jogadores É um cara muito de grupo E mesmo sendo de grupo Sempre gosta um pouquinho de retranca O Atlético vai ter dificuldade? Vai Mas o Atlético encaixando seu melhor jogo Acredito num bom resultado Está no site da Itatiaia, Júnior Brasil, Milton e amigos O Atlético passando pelo Fluminense Vai garantir sete milhões e trezentos mil reais É uma grana muito boa E vai ultrapassar cinquenta milhões em prêmios Só esse ano O Atlético já garantiu Quarenta e sete milhões e oitocentos mil reais Com essas campanhas até aqui Na Libertadores E na Copa do Brasil E a Copa do Brasil A gente sabe Dá cinquenta e seis milhões Só na final pro campeão Então Imagine o Atlético chegando lá A Libertadores também está pagando bem Por conta até Da cotação do dólar Estamos com a moeda mais desvalorizada O real em relação ao dólar Então o Galo Indo bem Vai ganhando dinheiro também Logicamente pra se manter Na questão financeira Esse duelo aí Atlético e Fluminense Ele vai ter o jogo de volta Antecipado O Ellington Campos Já trazia na Itatiaia ontem O jogo mudou pro dia quinze de setembro Vai ter um período aí Por conta de jogos das eliminatórias Quinze de setembro Quarta-feira Anote aí Sete da noite No Mineirão Sem torcida Porque esse jogo de hoje A Prefeitura do Rio Não liberou Torcida A CBF até abriu um leque Para eventos testes Nessas quartas de finais Da Copa do Brasil Mas só se forem Pros dois jogos Como o Rio de Janeiro Não liberou Belo Horizonte Também não teremos público Nesse dia quinze De setembro E o Atlético Eu destacava em Manchete É um time que Como visitante Vem sendo muito indigesto Teve esse empate com o Fluminense Recente Mas eu peguei aqui Um leque de oito jogos Os últimos oito O Galo venceu cinco Entre eles Contra o River Plate No Monumental de Núñez E empatou duas vezes Essa do Fluminense E também contra o Boca Juniors Sempre é muito difícil Na bomboneira E perdeu só uma vez Aquele jogo contra o Bahia Lá em Feira de Santana O Galo perdeu para o Bahia Mas classificou Perdeu quando podia Já havia vencido o jogo De ida No Mineirão Então é o retrospecto aí Tudo que se envolve Nesse jogo Num palco diferente Milton Naves Foi em São Januário O gramado não estava bom Quem acompanhou o jogo O gramado apresentava falhas No campo do Vasco da Gama Segunda-feira Hoje é no Engenhão Você que fez alguns jogos De Copa América Milton Naves Viu que na Copa América O gramado do Engenhão O Newton Santos Também não estava bom A expectativa é que ele tenha melhorado Para esse jogo de logo mais Nove e meia da noite No recado do Caixa Aqui na Itatiaia Duelo interessantíssimo Agora é mata-mata Valendo mais de sete milhões de reais Show de bola, Milton Naves Super interessante Bota interessante nisso Vamos saber do Fluminense Então Com você, Wellington Campos Alô, Milton Alô, amigos Na Itatiaia E o técnico Marcão Deverá repetir A escalação do Fluminense No jogo de logo mais Contra o Atlético Mesmo time Que empatou com o Galo Na segunda-feira No estádio de São Januário Ele ficou muito satisfeito E a equipe Terá três volantes Sendo que Iago Felipe Um pouco mais adiantado Com Marcos Felipe Samuel Xavier Nino Lucas Claro E Egídio Aí vem André André Martinelli Iago Felipe Luca Prede E Luiz Henrique É assim que caminha A escalação do Fluminense Em busca de um resultado De vitória Para ter Uma vantagem No próximo dia quinze Contra o Atlético Show que teve a sua data alterada Do dia dezesseis Para o dia quinze Às dezenove horas No Mineirão Também sem público O Fluminense Vai jogar hoje No estádio Newton Santos Maracanã Já melhorou Consideravelmente O seu gramado E nos próximos dias Ele será liberado Para os jogos Do campeonato Brasileiro Portanto O Fluminense Deverá ser o mesmo Para o jogo Com o Atlético Esta noite Milton Vamos com muita raça E amor Vibramos com alegria Nas vitórias Meu bem Atlético Meireiro Galo Forte Vingador